Os deputados apreciaram uma série de projetos durante a sessão plenária do dia 18 de novembro. Entre os destaques, a aprovação do projeto de lei número 937 de 2020, que aprova convênios ICMS celebrados pelo Executivo Estadual no âmbito do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. A medida prevê aí a redução no preço de um importante medicamento para o tratamento da AME, a atrofia muscular espinhal. Com essa aprovação aqui, reduz muito o custo desse medicamento. O medicamento é muito caro, ele custa milhões aí, talvez 10, 12 milhões. E com isso daí no âmbito do CONFAS e com todas as reduções que estão sendo aprovadas, provavelmente ele vai cair aí para o custo de uns 2 milhões de reais. Então é um auxílio muito grande e necessário para essas pessoas que estão com essa necessidade. Outra proposta também aprovada durante a sessão foi o projeto de lei número 721 de 2019, de autoria do deputado Wilson Santos. Esse projeto prevê a instalação de sistema de energia solar para iluminação de prédios públicos em Mato Grosso. O parlamentar deu mais detalhes sobre o que pretende com a medida. Um dos princípios da administração pública é a economicidade. É uma forma de economizar. Aqui em Cáceres a prefeitura fez uma usina que o que ela gastou para construir a usina, ela vai recuperar em 3, 4 anos. E a vida útil dessa usina varia de 30 a 40 anos, gente. Está esperando o quê? Já no final da sessão, o presidente da Casa de Leis, deputado Eduardo Botelho, anunciou o calendário de apreciação da LOA, a lei orçamentária anual do executivo matogrossense. No dia 24 de novembro, tem a audiência pública, comandada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No dia 25, a LOA entra pela primeira vez em votação no plenário da Casa de Leis. E no dia 26 de novembro, outra audiência pública, essa comandada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Vale ressaltar que ambas as audiências serão remotas via internet. Estamos criando um calendário, já estamos marcando as duas audiências públicas, que vai ser audiências públicas virtuais, por conta da pandemia. Mas nós já estamos com a data marcada, tanto para a audiência pública da Comissão de Orçamento, como da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Bota esse ano ainda? Eu espero que sim, espero que sim. Nós estamos atrasados com ela, as discussões, a audiência pública. O tempo está muito curto. Se não der, nós vamos suspender o recesso e trabalhar em janeiro para a sua aprovação.